Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é da semana 30, a segunda semana da vitrine 8, gente, então bora lá conferir o vídeo de hoje. Bom, gente, então vamos lá, tá? Semaninha 30 chegou ontem, tá? Testa-feira, mas ontem começou a ter outro vídeo pra vocês, então deixei pra soltar isso daqui hoje, tá? E eu vim mostrar pra vocês o que foi o pedido dessa semana. Esse pedido, gente, era pra ter dado um pouquinho maior, porém, como eu cadastrei uma pessoa, né, então eu passei um determinado valor também em outro pedido que não tá aqui comigo, né, que vai chegar na casa dessa pessoa, né, dessa amiga minha, então acabou que quebrou o meu pedido, né, eu tive que dar uma quebradinha no meu pedido aí pra passar um cadastro, tá? Mas temos aqui nosso pedidinho bonitinho da semana, tá? Nosso incentivo da semana. Peguei também mais algumas peças do Raul das Estrelas que ainda tava disponível pra mim, eu não peguei a quantidade todas, né, porque vocês sabem, né, Raul das Estrelas não conta pra venda, não conta pra incentivo, nem nada, então acaba que só vai aumentando nosso boleto e às vezes não tem interesse, então fica só acumulando, guardado nas coisas, tá? Mas bora lá, vou começar logo mostrando pra vocês. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se não é inscrito, aproveita já se inscreve aqui no canal, tá? Deixa seu like, gente, no comecinho do vídeo me ajuda muito, não paga nada, gente. Ah, mas caso você queira me ajudar de alguma forma, quando você, aqui na partezinha onde tem um curtir, gente, quando você passa um pouquinho pro lado, tem um compartilhar e tem um nomezinho escrito valeu. Então, caso você queira, né, contribuir com algum valorzinho aqui, né, gente, tá na plataforma, então tô divulgando. Caso você queira contribuir com algum valorzinho, tá, você clica no nome valeu, quando você clica tem alguns valores se você quiser doar, né, pra aqui, então fica aí a dica. Tá bom? Mas, ô, gente, eu vou falar isso nos grupos de venda. Gente, eu vou começar a cobrar minhas fotos, né? Manda o Pix, manda o Pix, eu falo, né, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, gente, quem quiser dar um valorzinho, tá aqui embaixo. Quando você dá um valor, o seu comentário, ele fica, é, como é que fala? Destacado, aqui nos comentários fica destacado dos outros, né, dos demais, tá bom? Então, quem quiser dar um valeuzinho aqui pra mim, só clicar no valeu aí e dá um valeu bem legal. Tá bom? Mas, bora lá, gente, quem quiser me acompanhar no Instagram também, é arroba alanabarreto26oficial, tá? Então, sempre tô mostrando algumas coisinhas por lá, conversando com vocês, interagindo, enfim, bora lá, porque eu já conversei muito, ó. É, eu comecei mostrando pra vocês as nossas facas, tá? Foram seis faquinhas, gostei muito dessa faca, e essa daqui eu não tinha, né? Vou abrir uma pra vocês, porque vieram todas lacradinhas. Vou abrir uma aqui, gostei bastante, gente. No dia que chegou, semana passada, eu já comecei a usar, tá? Eu até me cortei aqui, né? Porque a bicha é muito amoladinha, muito afiadinha. Ela é assim, tá? Eu acho, se não me engano, é R$99,90. Tá? Eu acho que vale super a pena a faca da Tapoé. Eu gosto, tenho todas as facas da Tapoé que já veio assim, né? Exceto duas, né? Que uma, a Alexandre, se o meu marido quebrou, e a outra eu dei pro meu cunhado, que, no caso, é uma... Eu acho que é do tamanho dessa, porém é aquela que veio pro Brasil, que é do cabo azul marinho, tá? Mas eu gosto bastante. Esse aqui é um tamanho muito bom pra você tá utilizando no dia a dia, tá? Tem o nomezinho Universal Series aqui, tá? E ela vem com o protetorzinho, tá? Pra você, na hora que eu coloco ela ali na sua gaveira, tá com o protetor. Então, caso o seu filho, sua filha for pegar, ou até mesmo você, né, distraída ali for pegar, então, estando com a capinha protetora aqui, você não vai se machucar, tá? Então, eu tive venda aí de seis, tá? Bastante faquinha, tá? Apareceu também na oferta da hora, gente, como pré-venda, que acho que vai vir na vitrine 10. Não tenho vitrine 10 ainda, assim que eu tiver eu posto pra vocês, tá? Que é a redondinha e o copo de 470ml dos Minios, tá? Vou mostrar o copo pra vocês, ó. O copo é assim, é pré-lançamento, né? Vai vir na vitrine 10, 470ml. Aqui não pode colocar líquidos quentes nem gasosos, tem o nome escrito aqui, banana, né? Olha só, aqui, ó. Tanto em cima como embaixo. Eles aqui, e ele é assim, tá? Ele é todo brilhosinho, tá? Maciozinho. Já a redondinha, gente, eu achei ela mais ásperazinha. Um pouco, mas ela é, tá? A texturização dela é diferente, ó. E aqui é a redondinha de 500ml, olha que fofinho. Tem a transparência, tanto o copo como a redondinha. Tem o nome também, banana, aqui, tá? Olha só, muito bonitinho. E eu acho que continua agora na semana 31. Eu acho que continua ainda, se eu não me falho a memória. Eu acho que ainda tá na nossa oferta da hora, tá? Então, dos Minios foi esse. Aí eu tive venda de duas... Dois jeitozinhos. Aqui tem molho de tomate. Olha só. 400ml linha Freezer. Jeitozinho, ó. Aqui tem molho de tomate vermelhinho. Uma coisa mais linda. Lembrando, pecinhas quadradas no cantinho de cada vez pra facilitar aí na hora de você abrir e fechar. E tive venda também de quatro, tá? Aqui, ó. As outras três. Aqui tem feijão. Gosto bastante do jeitozinho. Aqui tem feijão. Eu tenho tanto ele como jeitoso, né? Eu gosto muito. Uso bastante. Gente, essa poçãozinha aqui eu gosto... Eu acho que eu gosto mais ainda do... Do jeitozinho. Porque, tipo, aqui... Quando eu coloco feijão aqui, quando eu faço a separação... Eu coloco mais dois jeitozinhos, né? Porque daí uma poçãozinha dessa daqui, gente... Dá pra gente almoçar e jantar aqui em casa. Tá? Porque às vezes as crianças não... Elas não gostam muito de feijão, não. Eu tento colocar pra eles assim, né? Tá sempre colocando. Mas eles não gostam muito de feijão, não. Nem o Isaac, nem a Laura. Mas eu sempre coloco na comidinha deles. Então, um... Um jeitozinho desse aqui dá pro almoço. E pra janta aqui em casa, tá? Então, estão na promoção, gente. Tanto o... Aqui tem molho de tomate. Como esse aqui. Aqui tem feijão. E também o outro... Eu acho que aqui tem polpa de fruta. Eu acho que é isso, tá? Todos eles estão na promoção. Lá no finalzinho. Em ofertas imperdíveis. Tá bom? Aí eu tive venda também... Desse copo aqui de 200ml. Muito lindinho. Do Nemo. Da Dory, né? Nemo e Dory. Mas eu acho que é mais da Dory, né? E esse copo, gente... É 200ml. Ele vem com duas tampinhas, tá? Essa tampinha aqui é totalmente fechada. E essa tampinha aqui pra beber a aguinha ou o suquinho, tá? Então, quando você for... A criancinha for beber a aguinha ou o suquinho. Você coloca... Tira essa tampa, coloca essa. E depois você coloca essa daqui novamente. Você pode colocar na bolsa. Porque ela não vaza absolutamente nada, tá? É totalmente hermético e estanque. Então, não vaza. Olha que linda essa decoração. Gostei bastante, tá? Então, tive venda de um... Tive venda de mais uma tupper caixa de 1.1 litro da linha Provençal. Ela está lá no finalzinho da vitrine também, em ofertas imperdíveis. Ela é super linda, gente. Olha isso. Muito linda. 1.1 litro, tá? Nesse fundinho aí, tonzinho de um mintzinho, né? A tampinha na cor de rosa. Coisa mais linda. Então, tá na nossa vitrine também. Ah, eu estive vendo aqui aparecendo as nossas ofertas da hora do Serve Conserva. Acho que foi em algum vídeo, não lembro qual, eu vi alguém comentando que a tampa eu nunca mais tinha colocado o Serve Conserva nas ofertas da hora que estava precisando, ó. Apareceu na semana 31, tá? Ele é de 1.2 litros. Deu até um trabalhinho pra me pegar. E ele é assim. Dá pra você colocar a sua azeitona. Olha só. Muito bonitinho aqui o cestinho. Tem gente que já vi gente colocando bolacha creme crack, gente. Sério. E cabe certinho uma aqui dentro. Então, assim, a tampa é sua, né? Você, tipo, utilizando ela de forma correta, não necessariamente precisa colocar a azeitona. Tem gente que colocou a creme crack, beleza, tá tudo bem. Só não leva nem ao freezer nem ao micro... Nem ao freezer nem ao micro-ondas, tá, gente? Porque não pode. Daí já vai danificar a sua peça, né? Sendo aí mau uso da sua parte, tá? Bora lá. Continuando. Apareceu na oferta da hora, gente? Que se estivesse mais, eu teria vendido mais. Que era... Que foi essas... É... Murano aqui de 1.3. 1.3 litros. Hashtag Murano de 500ml, tá, pô? Meu Deus, faz, ó... Muitos anos que veio o Murano de 500ml. Tipo, acho que a última vez que veio foi 2017, eu acho, gente. Por aí. Faz muito tempo mesmo. E nunca mais apareceu. Nunca mais. Essa daqui, ela é super linda a cor. É um tom de rosa muito lindo. Olha só, gente. Já tá escurecendo um pouco, né? Já são quatro e pouquinhos da tarde. Mas dá pra ver direitinho a cor, ó. Tem a transparência, tá? Ela é muito linda essa Murano. Todas as duas já estão vendidas. Eu não tenho mais disponível pra venda, tá? Ela é brilhante por dentro e texturizadinha aqui por fora, tá? Aí temos também essa tamper caixa aqui de leite em pó. Só que eu não lembro se é da vitrine. Eu tava na oferta da hora. Não vou me lembrar agora o certo. Da linha P&B. De 2.4 litros, tá? Tem vários dizeres aqui. Instantânea. Pudinho, manjar, beijinho, bolo delicioso. Sobremesa, doce, cremoso. Bombom, loucos porta-poé. Integral, branquinho, biscoito. Gostinho de infância, gente. Ai, que delícia. Eu gosto bastante de leite em pó, gente. Às vezes, assim... Eu sei que eu não posso fazer nem isso. Mas, né, às vezes quando dá uma vontadezinha de comer um doce, gente. Eu não quero fazer o brigadeiro, o brigadeiro, sabe? Eu como, gente. Eu não passo vontade também, não. Eu tô ali no meu tá, 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 né? Marumbando ali. Mas eu não passo vontade porque eu tô com vontade de comer, não. Aí eu coloco leite em pó, gente. E nescau. Olha a situação da pessoa. Coloco lá no copo leite em pó, nescau. Coloco um pouquinho de água. Vou colocando aos poucos, sabe? E vou misturando, misturo, misturo. E põe no micro-ondas uns 20 segundinhos, sabe? Gente, é muito gostosinho. Muito bom. Ai, meu Deus. Continuando. Tive pedido também. Dessas duas pecinhas de... De freezer, não, gente. De micro-ondas, tá? Peças de micro-ondas que são... Crystal Wave de 2 litros. Não, 2 litros, não. 1 litro. E caneca Crystal Wave de 400... Eu acho que é 400 e alguma coisa. Aqui no fundo não fala. Mas deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês logo aqui, ó. Essa caneca, gente, pode ser utilizada no micro-ondas. Então, você pode fazer bolo de caneca. Você pode fazer um cuscuz na caneca. Aqui no meu canal tem vídeo fazendo cuscuz na caneca. É muito simples, muito rápido e muito prático, tá? Então, vou levar o micro-ondas. Só acionar a válvula bonitinha aqui, ó. Na cozinha turmalina, tá? Muito... Gente, essa caneca aqui é simplesmente maravilhosa. Quer uma sopinha ali? Esquenta uma sopinha, alguma coisinha. Aqui, gente. Faz um arrozinho, faz aqui também, tá? Então, maravilhosa. Deixa eu só ver aqui dentro a litragem dela, que eu esqueci. Pior que aqui também não tem. Tá cortado, não dá pra ver. Mas eu acho que é uns 400 e alguma coisa. Porque aqui no fundo não está mostrando. Eu, pelo menos, não estou enxergando não se, tá, gente? Está muito escondido. Mas é isso. Eu tive venda de uma caneca. E tive venda dessa Crystal Wave aqui de um litro, tá? Que é do mesmo tom. A turmalina também. Aqui a válvula. Então, levou o micro-ondas, aciona a válvula, tá? Pra ter uma saída de ar bonitinho. Pra não danificar a sua peça. E muito menos o seu micro-ondas, tá? Então, é isso aqui. Aí, na oferta da hora também apareceu essa Visual Box aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na letragem dela. Visual Box de 550ml, tá? Na cozinha vermelha aqui. Não é policarbonato, tá, gente? Aqui você pode estar colocando na sua cozinha, no seu banheiro, no seu quarto pra estar organizando maquiagens, pincéis, esmaltes, tá? Enfim, gente. Colocando no quarto dos seus filhos pra estar organizando alguma coisinha. Máscaras também. Enfim, ó. Muito boa. Gosto bastante das Visual Box. Eu tenho tanto no banheiro, quanto no meu quarto, quanto na minha cozinha. Em vários cantinhos aqui eu tenho um Visual Box porque eu gosto. E é muito organizador essas pecinhas aqui, tá? Na oferta da hora apareceu essa tigela cristal. Exatamente de 550ml. 550ml? Não, é 300ml. Pera aí. 350ml. Porque aqui tá cortado. 350ml, tá? Aí foram duas tigelas cristal, 350ml. Olha só que linda. É policarbonato, exceto a tampa. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu fico com medo de quebrar minha unha, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha só que linda, gente. Muito bonitinha em policarbonato aqui a base, tá? A tampa não, tá bom? Então, tigelinha cristal aqui que estava na nossa oferta da hora. E eu também estive vendo, deixa eu abrir aqui que eu acabei esquecendo, de uma travessa lótus pequena, né? Uma bandejinha lótus pequena. Olha só. É o tamanhozinho menor. Vou colocar só aqui, ó. Isso aqui só pra vocês verem, né? Teve uma cliente que me perguntou se caberia duas xícaras Premier, gente. Dá pra perceber que cabe porque essa partezinha aqui, ó, são peças bem gordinhas, bem grandinhas. Então, ó, cabe certinho aqui. Duas xicrazinhas bonitinho aqui, ó. Tá? Deixa eu ver só o copinho aqui pra vocês verem, ó. Também dois copozinhos. Só pra vocês terem noção aí do tamanho, de como que fica, né? Só pra vocês verem. Tá? Então, tive venda de uma dessa daqui da menorzinha. Na oferta da vitrine também tem a maior. Caso o cliente tenha interesse, tá? E... Daqui da mesa, você pode só mostrar algumas coisas do ralco, eu já mostro. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Eu tive venda também de uma Eco Tupper de 500ml, essa daqui na cor roxinha. Essa daqui de 310ml nessa cor linda, porque eu acho que é um aqua, né? Muito lindinha. E essa daqui também na cor verde, gente. Ó, que verde lindo. Então, eu tive venda dessas três Eco Tupperes aqui. 500ml e 310ml cada, tá? Deixa eu mostrar logo o ralco das estrelas, vai. No ralco das estrelas, eu peguei essa criativa aqui de 3 litros vermelha. Muito linda, tampa branca. Eu peguei apenas uma, tá? Ela é toda brilhante por fora e fosca por dentro. Aí, foi uma criativa. Peguei esse conjuntinho aqui de sensação, que é a de, eu acho que é 550ml, ou é 500ml. E essa daqui é a de 4 litros, tá? Ó, peguei esse joguinho aqui também, peguei só apenas um kitzinho. Essa daqui, gente, é texturizada por fora, bem coisadinha, ó. Ó, muito linda. Deixa eu mostrar essa daqui assim pra vocês verem. Essa daqui é a maiorzinha, né? 4 litros. Tem a transparência. E aqui é a menorzinha, ó. Já veio como um PDA também, gente, essas peças aqui. Não sei se vocês lembram, tá? E também peguei do ralco das estrelas, esse outro kitzinho aqui, que é o kit de ilumina hortência. Essa peça aqui se encaixa, ó. Opa! Se encaixa. Essa daqui eu costumo falar... Gente do céu! Tô com manteiga na mão? Eu costumo falar que essa ilumina aqui é a ilumina pudim, porque cabe o pudim certinho aqui dentro. Ela é de 2.5 litros. E essa outra aqui, eu acho que é 800. Exatamente, 800ml, ó. Todas as duas têm a transparência. Vai na geladeira pra servir. E essa daqui é a de 2.5 litros, ó. Tá vendo? Muito bonita, gente. Muito linda mesmo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? E ela é assim, tá? Tá disponível também as duas pecinhas aqui. E como eu falei, elas se encaixam. Tá? Aí aqui encaixa mais uma nessa, né? Porque ela tem o negocinho de encaixar. Já essa daqui não encaixa em nenhuma, tá? Aí aqui já foi. Opa! Peguei também do Raul das Estrelas essa forma de silicone que eu achei bem bonita. Olha só, gente. Forma de silicone, ó. Nessa cor roxa aqui, ó. Muito linda, gente. Eu olhei pra ela e me deu, e tipo assim, me veio um brownie na cabeça pra fazer, sabe? Forma de silicone e tapoé. Deixa eu ver onde tem o nome tapoé. Aqui, ó. Tem o nomezinho de tapoé aqui, tá? Vai ao freezer, vai ao micro-ondas, vai ao forno convencional. E tá disponível pra venda, gente, ó. Deixa eu ver aqui se cabe dois jeitosinhos aqui dentro. Só pra vocês terem noção de tamanho. Cabe, ó. Porque como ela é molinha, já fica mais ruim. Cabe dois jeitosinhos aqui e ainda sobra um espacinho, ó. Deixa eu dar pra ver, né, ó. Tá vendo? Só pra vocês terem noção. E aqui também, ó. Ainda sobra espaço assim. Ó, tá? Então, tá disponível pra venda essa forma de silicone aqui. Vou colocar de pertinho pra vocês virem os detalhes. Tá? Eu tenho forma de silicone e tapoé, eu gosto bastante. Porque às vezes você quer fazer uma sobremesa, né? Aí você não tem nenhuma peça que vai no freezer, alguma coisa assim. Então, eu gosto bastante das formas de silicone e tapoé, tá? E daqui da mesa falta só mostrar o incentivo da semana que eu já mostro. Aí eu tive venda também, gente. Acho que aqui tem três kits. Tem três kits dos modulares, Clia. Que eu estou simplesmente apaixonada por eles, tá? Quem viu o vídeo de ontem, né, da rotina aqui de casa, eu mostrei meus modulares. E eu tô apaixonada, gente. Coloquei no meu cantinho de café ali. E eu tô pensando em pegar até mais pra mim, porque eu me apaixonei demais por eles. Ele tem um fechamento totalmente diferente, gente, das... Do pote visual, tá? Não tem aquele pote visual de policarbonato? Ele tem um fechamento totalmente diferente, tá? Aí eu só abri essas duas aqui. Essa daqui é a de 240ml e essa daqui é de 780ml, tá? Eu tenho o nomezinho tapoé. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Ó, essa partezinha aqui é tipo uma borracha. O pote visual, quem tem o visual aí, vai ver que eles não têm isso, ó. Aqui é tipo uma borrachinha. E quando você fecha aqui, ó... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, quando você fecha, ó... Ele entra bem direitinho, tá? Ele veda muito bem. Olha só como fica, tá? Aí quando você abre aqui, ó... Tá vendo? Mas ele é muito bom. Eu gostei bastante, gostei bastante. Eu até coloquei bolachinha maisena ali pra me ver a durabilidade, tá? Até agora tô gostando. Não tem nada murchinho. Gostei bastante. E eu recomendo super, gente. Gente, gostei muito. Minha nota, até o momento, pra esses potes... Pra esses potes, não. Pra esses modulares clias aqui, é de nota 10, tá? Eu estou apaixonada. Sinceramente, falando pra vocês, tá, gente? Gostei muito. E aqui tem... Acho que é três kitzinhos, tá? E, gente, peguei mais um PDA antecipado, tá? É o PDA das sensações. Tem taças muranos. Gente, esse PDA é engraçado, né? Porque, ó... Tem sensação, taça murano, tigela actualité e... Ai, meu Deus, que mau nome. A concha loto, gente. É até engraçado, né? Três linhas diferentes. Sensação, é... Ai, meu Deus. Taça murano, actualité e loto, gente. Quatro... É... Nomes de peças diferentes, tá? Então, eu peguei mais um PDA sensação, tá? O outro eu já... Eu refei. Essa semana eu vou enviar já pro ganhador. Tá? Eu peguei mais um. Que o outro eu peguei no nome do Alexandre. E esse eu peguei no meu, tá? E... De pedido, graças a Deus, foram esses daqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês o incentivo da semana. É... Com pedido mínimo, 585 ml. A nossa instantânea aqui, né? Beija-flor. Acho que é beija-flor, né, gente? Beija-flor. Olha que linda. Muito linda esse tonzinho aqui. E com o pedido maior, temos essa daqui de... Deixa eu abrir aqui, porque não tem embaixo. Essa daqui é a de 3.3 litros, tá? Instantânea beija-flor de 3.3 litros. As duas estão disponíveis pra venda, gente. As da semana passada foi tudo. A única coisa da semana passada ainda do incentivo que eu tenho é a Eco Tupper de 750 ml. Porque as duas pequenas eu vendi e vendi mais uma, né? Aí ficou uma ainda Eco Tupper disponível de beija-flor 750 ml. Agora, as instantâneas eu vendi todas que vieram, tá? Então, esse kitzinho aqui está disponível pra venda, tá? Ótimo pra colocar bolachinhas, tá? Mantenha a crocância por muito tempo. Meses, ó. Incentivo da semana. Tá bom? Olha só que lindo, gente. Muito bonito, tá bom? E é isso, gente. Meu pedido da semana 30 foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, gente. De embora, deixa muito like pra mim. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa esse comentário que ajuda também a engajar o canal. O YouTube recomenda ele pra outras pessoas virem conhecer. E rumo aí ao 80k que tá quase, gente. Tá perto. Tá perto do 80k. Se Deus quiser, com a ajuda de Deus e de vocês, chegaremos lá, tá bom? Era isso. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.